Jogo vai começar o aquecimento final aqui das equipes, tudo pronto aqui a nossa esquerda Pirelli, a nossa direita IP Jogo importantíssimo, vale aí três pontos fundamentais nas pretensões de classificação galera E vamos para o jogo A pita arbitragem começa, a bola está rolando, rolando aqui na Mariápolis Santa Maria Primeiros movimentos, a IP já trabalha aqui pelo lado, pedalou bonito, falta Primeira falta do jogo, com praticamente 20 segundos 20 segundos Lembrando que todos os jogos aqui da Libertadores de Empresas você também assiste no nosso canal do Youtube Craques do Esporte TV Golaço Golaço Que lindo, que lindo, que lindo Golaço no primeiro minuto de jogo Um golaço no estilo Ibrahimovic Para abrir o placar a IP Um para a IP, zero para a Pirelli Que golaço Esse gol vai botar fogo no jogo com certeza Que golaço ali do Júnior Foi no estilo Ibrahimovic Aquela Que a gente aqui costuma falar coice, né? Mas na chaleira ali, um chute estiloso Golaço, golaço Para abrir o placar aí da IP Um para a IP, zero para a Pirelli Nesse domingo de eleições aqui, a Mariápolis Santa Maria Você vê no mais uma rodada Da Liberta de Empresas A Glória Eterna De Mi Coração Vamos ver Aí a rola rolada aqui A Pirelli vai para o ataque O chute de louco E se para fora Tiro de meta para a equipe da IP Aí o Júnior agora não teve o domínio Sei que está chegando agora Um a zero e pegou Golaço do Júnior Aí o bate e rebate O Júnior na frente Tenta ali o passe Volta Olha o toque no meio Vem trabalhando bem a equipe É da Pirelli Chega a marcação Falta Cacete ali O árbitro está chamando Pedindo calma A entrada foi forte ali Uma entrada dessa aí O Quilindo ia ficar até depois do feriado do dia 2 Viu galera Eu já ia ficar no estaleiro Viu Você sabe o Quilindo já passou dos 100 quilos Aí uma entrada dessa Não ia dar para o Quilindo levantar para trabalhar amanhã Então foi bom o árbitro ali conversar com o Bacana Vamos embora Vamos embora Aí arbitragem Aqui a falta em dois lances Aí o chute cruzado Tira a zaga da IP Lateral cobrado Vai ser cobrado ali pela equipe da Pirelli 1x0 Vence a equipe do IP Com o primeiro minuto de jogo Golaço do Júnior Aí a bola na frente Aqui limpa Jorge evita a saída Toca atrás Aí jogada individual Bola para a equipe da IP Aí Guel na cobrança Toca atrás Trabalha a equipe da IP Vai construindo a jogada Ginga para lá, para cá A marcação uma aperta Roubou essa bola Ganhou lateral Ganhou lateral Pirelli vai para cima Que é o gol de empate ali Jorge recebe Tentou o passe no meio Ele briga Está valendo Sai a equipe O Júnior deu o passe de letra Vem sair a equipe da IP Vem na velocidade Só bola Só bola Disse o juiz Só corpo Aí o passe lá Agora foi errado É lateral para a equipe da IP 1x0 IP Vence o jogo Olha que passe bonito Chegou ali Caiu o jogador Falta Falta agora para a equipe da Pirelli Está lá o jogador no chão É dor É dor É dor galera Aquele tostãozinho no tornozelo O árbitro está dizendo Quem manda aqui sou eu Fique na sua E agora vamos torcer para não ser nada grave O atleta vai levantando ali Chegou o Carol Botou aquele sprayzinho milagroso Será que ele ficou esperando o Carol entrar na quadra Para dar o grau? Deve ter sido né velho? Desenrolado Profissional né É Sabe trabalhar Vamos para o jogo Vale gol direto daí Aí o lançamento no ataque De soco Tira o goleiro da IP Ela pegou ali na rede É lateral Na tela de proteção Um chute cruzado Parou Parou A bola é da IP Libertadores de Empresas 2022 Apoio Do lojão da construção De Juliette Salgados Regra de ouro Passo esportivo Lucas Designer Também apoiando Lucas Inforcel São os parceiros aqui Da Libertadores de Empresas 2022 Vai saindo aqui a Pirelli Tocou do outro lado Olha que jogada Vai pintar o gol Chute em cima Da marcação Ainda Pus Nossa senhora Tocou no meio Perde o gol Que puxada linda Quase o gol De empate da Pirelli Se defendeu Como pude Agora aqui A equipe da IP Segue uma zero Aí a bola na frente Bola aberta Pelo lado direito Aí roubaram a bola dele Vai tentar ali Saiu não Tá em jogo Tá em jogo Vem a Pirelli O toque no meio Aí o Jorge Tocou Bola aberta Pode pintar o chute Pode pintar o chute Para o gol Clareou Carrinho na bola Segue o jogo Vem Júnior O autor do golaço No jogo Tocou de lado Olha a cavadinha Pelo lado direito Dominou Tentou Tentou a devolução A devolução na área De soco Tira o goleiro É escanteio É escanteio O lateral Lateral É a IP no ataque O desvio A bola sobe Do outro lado Olha o gol Para fora O Júnior Estava sozinho No meio Essa bola Tocada no meio Era o segundo Da IP Galera O segundo jogo De hoje Já tivemos aqui Brasil e Alemanha No primeiro jogo Quer dizer Lojão 7x1 Venceu O primeiro jogo De hoje Essa é a segunda Partida Aí o Júnior No trabalho do pivô Devolveu Voltou Rebote Em cima Da marcação Briga A equipe Da IP Que passe De calcanhar Aí O passe Do Júnior No meio Não chegou Ninguém Para chutar Essa bola Sai a Pirelli Jogo muito bom Galera Muito bom O jogo 1x0 Vence a IP Que vem Com a bola dominada Aí a IP Fez a finta De calcanhar Evitou a saída Começa aqui atrás A Pirelli Muita marcação Tapinha o Júnior A tabela Que boa abertura Vai chutar Nessa bola No gol Vem a marcação Júnior Tá mais atrás Ele cruzou Que é isso Forte demais Forçou demais Agora Lateral já cobrado Pela equipe Da Pirelli 1x0 Vence a IP No meio Aqui galera Já estamos Já chegando A 10 Nesse primeiro tempo Vem de novo a IP Abertura Aí foi nas costas Do Júnior A bola Lateral Para a Pirelli Aí a bola Outra antecipação Segue bola Segue bola Pirelli Chute Vou na rede Lateral Quando a bola Pega na tela Galera Aí é lateral Vem chegando A antecipação Vem a equipe Da IP Deu o tapa Na frente Rolou Essa bola Foi forte demais Outro corte Ali Fica em poder Do goleiro Da Pirelli Antecipação Segue o jogo Disse o Juiz Tá valendo Falta Falta favorecendo A Pirelli Falta favorecendo A Pirelli Que perde Pelo placar De 1x0 Tá buscando Um empate No jogo Será que Adriano Vai cobrar Essa falta Direto Aí é 2 lances Chamou o Jó O Adriano O Jó É o camisa 4 O Adriano É o 7 O Jó Vai rolar Essa bola Rolou Para o Adriano Aí pegou Na perna Canhota Que não é a boa Tira de meta Hein P Passe na frente Para o Júnior Tentou o domínio E não conseguiu Galera Vocês vão ver Que golaço O Júnior fez Nesse jogo Tá 1x0 Gol no primeiro minuto Falta Gol no Golaço Do Júnior No primeiro minuto De jogo Alá Ibrahimovic O árbitro Agora vai aplicar O cartão amarelo Para alguém Que está reclamando Cartão amarelo Para o atleta Da equipe Da IP Por reclamação Não Pela falta Ele deu uma Cacetada Aqui no meio Da quadra Aqui Do campo E o árbitro Deu cartão amarelo Para ele Jó vai para a cobrança Jó vai para a cobrança Da falta E o ângulo dele Vale gol direto Daqui do campo De defesa Estamos chegando A 12 minutos É a Pirelli Querendo o gol De empate Jó na cobrança Autorizado Rolou Ali no meio Pressiona o IP Olha lá Nossa senhora Segue o jogo Disse o Juiz Foi nada Foi nada Toque Que isso Júnior Que toque lindo Bateu para fora Inacreditável Agora o gol Que perdeu A equipe da IP O Júnior Deu um passe Meu amigo Já é o cara Do jogo Que isso Júnior Foi falta ali Na moral Foi falta Cacetada ali Você apitando Você daria falta Na hora Mas foi fora Como é que vai ser Pênalti fora da área Na borda Na borda Era pênalti Beleza A dada do recado Os cabaqui Entendem galera O que lindo Aprendem todo dia Teve tempo ali Já pediram até tempo Mago 1x0 Tempo técnico Aí Ali Aqui a equipe da IP Conversa E ali A equipe Da IP Que está com o padrão Do Bonfim O time do Bonfim Aqui de Cruz de Rebouças Igarassu E a gente já agradece Aqui a rapaziada Que fixou aqui O placar Para a gente Deixa eu ver quem foi O Enderberg Estamos juntos 1x0 Placar fixado aqui Esse aqui Esse aqui é o cara Do jogo até o momento Viu galera Vocês viram o passe Que ele deu aqui agora Sem contar o golaço Que ele fez Vocês vão ver depois O Júnior está demais Hoje Vamos lá O jogo vai ser reiniciado 1x0 Para a equipe da IP Pelo meu 14 minutos de jogo No primeiro tempo Vem a Pirelli Vem trabalhando Jó recebe O Adriano Que levou aquela Lapada Saiu ali Recebendo atendimento Aqui o lançamento No ataque O dominou bonito Vai fazer Defende O goleiro Escanteio Pressão agora Fora da Pirelli Já cobra Nossa senhora Furou a bola Furou o chute Bola chega aqui atrás Vem mascado Aí o Eduardo Fica com a bola Domina Vai fazer a reposição O goleiro da equipe IP Tentou o Júnior Corte lá no meio do caminho Fosse de bola De novo Para a equipe IP Segue 1x0 O primeiro tempo É a glória eterna Demi Coração A liberta De empresas Olha o Júnior No pivô Devolveu essa bola Bateu o rasteio Para fora Chegou perigosamente De novo A IP no lance Segue Mandou seguir Para fora Para fora Quase o segundo Da IP Segue o jogo Vem a Pirelli No comando Tenta o gol De empate 1x0 Vence a IP A bola A bola foi aberta Aqui pelo lado Pode chutar Pode chutar Voltou Vem Puxou de novo Passou Por trás Da zaga Clareou Olha o toque No meio Para fora E daqui a pouco Tem Itaipava Meu amor Leque O paredão Veio O homem está aqui Oi Já tem apanhado Da Itaipava Vixe Mário Não quero nem olhar Para tu mais Para depois dizer Que eu sou da polêmica Já tem quem aqui no meio Já tem um apanhado Aí Mário Jesus Amado Esse leque É polêmico demais Já disse Que o IP Já é o apanhado Da Itaipava Vem tentando A Pirelli Saiu Passei na frente Olha a chance Jorge Dominou No acabadinho Cruzamento Não tinha ninguém Acabou passando direto Bom dia Bom dia para todo mundo Aí na live Eu estou aqui De cara para o sol Não estou vendo Comentário nenhum Viu galera Está difícil Para ler comentário Aqui Então quem for Deixando sua mensagem Seu recado Um abraço Bom dia Vamos para o jogo Começa lá Com o goleiro Saiu Saiu Lateral Para a equipe Da IP Vem de novo Vem de novo a Pirelli Trabalhando Passou essa bola de lado Pode devolver Armou para o chute Aí A bola correu demais Está valendo Está na bola Na bola Ele vai aos trancos E barrancos Brigando Nada Segue o jogo Segue o jogo Olha a bola aberta Aqui pelo lado Esquerdo Puxou para o meio Vai bater Rasteiro Defesaça Do goleiro Da Pirelli Defesaça No cantinho Ele foi buscar Para fazer Um verdadeiro milagre Evitar o segundo Vem de novo A bola rasteira O desvio Corte da primeira trave Lá vai no X1 É o Jorge Que vai para cima Tentou no corredor Voltou O corte Para fora Fechadinho Fechadinho A equipe da IP Olha o passe No meio Vem buscar aqui O chute De long Passou muito perto Essa bola Segue uma zero Para a equipe Da IP Olha o lançamento No comando Passou pelos dois Vai pintar o segundo Tocou Voltando Júnior Que lindo Que lindo Júnior Que lindo Que lindo Presença diária O homem estava lá Para fazer o segundo O goleiro ficou no chão Ali no choque E o Júnior Não tem nada a ver Com isso Fez o segundo Dele no jogo Dois Para a equipe Da IP Zero Para a equipe Pirelli Um primeiro tempo Sensacional Da IP Na aplicação Tática Num comprometimento Na entrega No jogo E a Pirelli Não está conseguindo Até o momento Reverter isso Dois a zero Para a IP Tem que Precisa da vitória Perdeu na estreia Aí da nova Saída a equipe Pirelli Basta na frente Chegou o Adriano Chutou de longe Chutou para fora Dois a zero Duas vezes Júnior Chegando já No final Do primeiro tempo Aí a IP Começa A Jackson Vai fazer o lançamento Foi travado Tentou ali O Jefferson O juiz parou O jogo ali Porque o goleiro Caiu Sentiu de novo Sentiu aqui De novo O goleiro Da Pirelli Vamos torcer Para não ser nada grave Jogo está parado Segue dois Para a equipe Da IP Zero Para a Pirelli Parece ser mais sério Aqui a lesão Do goleiro Lembrando Para você Que esses jogos Vão estar No nosso canal Do Youtube Cracks Do Esporte TV Se inscreva Lá no nosso canal Para você assistir Na Smart TV Em casa Vai acabar O primeiro tempo A lateral Vai ser cobrada Ali O goleirão Parece estar bem Ali E o jogo Vai ser reiniciado Dois a zero IP Tentativa Do passo A bola Vem Aí Ítalo Vai fazer a jogada Individual O chute Mascado Direto Para fora Bola Para a Pirelli Olha que perigo Avança A zaga Ali A marcação Da IP Pirelli Com dificuldade Nesse primeiro tempo Para sair jogando Vamos ver agora O Jorge Falta Dela rasteira Ali Falta Anotada Ali Do Ítalo E o árbitro Agora chamou O Ítalo Ali Vai levar Amarelo Por reclamação O Jefferson Está falando Ali Carvitraja Sai daqui Se não Leva Amarelo Também Dois a zero IP Tem falta Perigosa Agora Para a Pirelli Vamos ver a cobrança De falta Agora em dois lances A bola vai ser rolada De lado O chute Colocada Em cima Da marcação Segue Dois a zero O jogo Vai vencendo A equipe Da IP Dois gols Do Júnior Olha o passe Na frente O corte Tira Jefferson Reta final Do primeiro tempo Aqui vai encarar A marcação Por cima Chutou Pegou No fazedor De menino Pegou No fazedor De menino A bola Está ali Olha Aí Não tem como Jogar De jeito Nenhum Senhor Deixa eu tirar Aqui Pelo meu Já passamos Dois minutinhos De acréscimo O árbitro Viu aí Muitas paradas No jogo Já Ele está acrescentando Por conta disso Bola na frente Chegou Tiro de meta Aí a Pirelli Fim do primeiro tempo Dois Para a equipe Da IP Zero Para a equipe Pirelli Fim do primeiro tempo A gente vai pegar A gente vai pegar O Contra Assim O cronômetro Está aqui Aperta aí direitinho Para nos ver Ao contrário É É assim mesmo Cheio De ar Conseguiu Começa Para Zero Pronto Show de bola Vamos chegar ali Galera Finalzinho Do primeiro tempo Quer dizer Final do primeiro tempo Dois a zero Chegar aqui Na galera Da Pirelli Para conversar Que aí minha fera Estamos ao vivo Aqui no Instagram Chega aqui Para dar uma palavrinha Com a gente Pessoal aqui Assistindo Primeiro Parabenizar o primeiro tempo De vocês Não foi um bom primeiro tempo Vocês acabaram ali Sendo surpreendidos Com o gol Logo no comecinho do jogo Até que ponto Isso atrapalhou vocês aí No começo desse jogo Primeiramente Bom dia Bom dia Estamos acertando aí Os pontos Que foram negativos agora No meio tempo Para acertar no segundo tempo Aconteceu alguns erros ali Mas O pessoal estava na live Aqui falando Que vocês estão chutando pouco No gol Seria porque Vocês estão se esbarrando Na forte Marcação Ou porque está faltando Mais movimentação Na sua opinião Para poder clarear E abrir os espaços Estou tendo mais movimentação No jogo Mais toque de bola Mais chegar no gol Conversar agora Para melhorar É Conversar agora Para melhorar Ver que está errando Está acertando Para me topar Beleza Valeu Boa sorte aí Estamos juntos Estamos juntos É a Pirelli Vai tentar jogar muito aqui Passamos o primeiro tempo Apesar O calor Deixa eu chegar ali No outro lado Da história ali Na IP Eu vou chegar No homem do jogo Eu tenho que chegar nele Porque vocês estão falando Né Dois a zero Primeiro tempo Em junho O homem do jogo O homem fez um gol Alá Ibrahimovic Todo mundo dizendo Aqui na live Primeiro gol do jogo Minha fera Parabéns aí Bom dia Acabou que A proposta de vocês Precisam da vitória ali Já chegar com aquela blitz Você fazendo o primeiro jogo Foi fundamental Para vocês tomarem conta Nesse primeiro tempo Foi A equipe está focada Infelizmente a gente Perdeu para Itaipava Aí no Placa enorme E a gente está tentando Tirar nesse jogo Para dar o saldo Para buscar A classificação Agora vê só Quantos DVD De Ibrahimovic Tu viu Para fazer aquele chute Ali do primeiro gol Ele é meu fã Ele é teu fã Ele que tem acompanhado A tua trajetória Mas foi um golaço Vai dedicar esse gol Para quem? Para o meu filho Qual o nome deles? Marcos, Guilherme e Rusnet Aí Golaço para a família Valeu Tamo junto Júnior Parabéns aí Galera vocês vão ver depois Golaço que o homem fez ali O primeiro gol do jogo E foi Alá Ibrahimovic mesmo Um chute ali diferenciado E vamos para o segundo tempo Segundo tempo A Libertadores de Empresa Tem o apoio O patrocínio De Juliette Salgados A melhor que está tendo Na região Também apoio do Lojão da Construção De Lucas Inforcel Regra de Ouro Espaço Esportivo Lucas Designer Também apoiando Aqui A Libertadores de Empresa E Atributo Store Parceiros aí Da Libertadores de Empresa A Glória Eterna De Mi Coração Que as Empresas Lutam Buscam E vocês viram o homem Dizer ali né Vai ter o jogo Do ano Entre o campeão Da Champions Contra o campeão Da Libertadores Esse jogo O que lindo Só perde Se morrer Se Jesus não deixar ele vir Que vai ser o jogaço O pedido de vocês Foi atendido Pela organização Vai ter esse jogo Que vai valer A premiação Aí eu não sei Mas vai ter o jogo Vamos embora Começa o segundo tempo É a Libertadores de Empresa Domingo de Eleição Mas a bola tá rolando Aqui na Mariápolis Santa Maria Aí a Pirelli Já tenta tomar a postura Falta em cima do Adriano Tá rolando Deixa aí Represtei o meu aí Foi Dei aí Tá com o meu no braço Aí falta pra equipe Pirelli Olha o Adriano Vai se posicionando Pra cobrança Primeiros movimentos Do segundo tempo Autorizada a cobrança Aí o Adriano Tentou na cavadinha Dentro da área de soco O goleiro Parece que deu uma mancha Uma cortada de vôlei Pra tirar Ih rapaz Bobeou Perdeu essa bola Horte feito 2x0 Vence a IP A IP precisa muito Dessa vitória Acabou sendo goleada Pela Itaipava Na primeira rodada E aí Precisa Vencer esse jogo E se puder Tirar o saldo Aí o Adriano Olha o chute Lá pegou o goleiro O Adriano Tá no chão caído A dividida Foi forte Ali em cima Do Adriano É dor Viu galera É muita dor Que lindo Nosso amor Desse jeito Caiu Caiu Faz isso não Caiu Não faz isso não Que abre o bando de bola Já se empolga E aí família Beleza O Adriano Tá ali sentindo Na opinião De vocês Aqui Que são Tarimbados Foi falta Ali Foi Carrinho Pra falta De novo Pra cartão Então o juiz Na opinião De vocês Errou Foi feio Não é Deixou o Adriano Feito saci Pererê Pulando ali Aí a bola Foi cobrada Lá pelo outro Lado Ali Vem Aqui Apraz O Passa Olha Pode chutar No gol Tira a zaga O bate Rebate Volta a equipe Pirelli Tá em jogo É o segundo jogo De hoje O Adriano Tentou a jogada De efeito Recebeu na frente É lateral Começa aqui Atrás Aipi O toque No meio Foi curto O passe Lateral Lateral Olha lá Vai pintar Corte Feito Quase ali O terceiro Cabeçada Direto Para fora É lance Favorecendo A equipe Da Pirelli Que tem Pressa Perde Por 2 a 0 Dois gols Do Júnior Entregaram O ouro Ali Valeu a pressão A Pirelli A Pirelli Ganha o arremesso Sai trocando Passes Errado Outro Pass Errado Do outro Lado É Adriano Aí a Pirelli Vai trocando Vai trocando O passe Tentou Passe Nas costas Ali Para o Adriano Forte feito Regou o goleiro Pedro falando aqui IP Meu amor IP vence Por 2 a 0 Escreve aí Para eu atualizar Aqui Eu fixar o placar 2 para IP 3 a 0 Para a Pirelli Eu só posso fixar Se vocês escreverem Aí Cid Faz o giro Para lá Para cá Cid Bate em cima Da marcação Outro toque Na frente Perdeu agora O terceiro gol A equipe da IP Não é bicho Tu doido Para receber Uma dessa Ali sozinho Aí a Pirelli Vai tocando Perigosamente Ali Sai para o jogo Tenta na frente O Rodrigo Ali faz o corte Está em jogo O Adriano Evitou a saída Está valendo Está valendo Escanteio Bola atrás Tentou o chute Cruzado Outro corte É pressão Da Pirelli De novo Ajeitou Outra marcação Para fora Valeu família Obrigado Já fixei aqui O placar Do jogo 2 a 0 A IP Vai saindo A Pirelli Aumenta A marcação Agora tem Uma tesoura Falta E o Cid Vai levar Amarelo Que ele pediu Cartão Amarelo O sol Volta A apertar Aqui Na Mariápolis Aí a bola Vem por baixo Eu vou preferir Entender Que ele não pegou Bem na bola O chute Foi muito feio Mas vou entender Que ele não pegou Bem na bola Vem a Pirelli Jô tentou Na frente O Pablo Na marcação Voltou Pode tocar No meio A bola de primeira Chegou para o Adriano Ajeitou Foi curta Lateral É muita É muita Reclamação No jogo Muita Muita marcação Chute para fora Tiro de meta Uma travadinha Dessa aí O Juíno Vai dar a falta Um estralozinho Trapo Esperou o contato Ali Contatozinho leve Futebol europeu Amigo Desse jeito Aí a bola Atrás Voltou Para a equipe Ei Ei São muitos Passes errados Pirelli Está errando Passes demais Ih porra Perdeu a bola Olha o toque no meio Olha o chute Defendeu o goleiro Rebota e bateu Salva de novo Ela volta para o Adriano Rolou atrás Ajeitou Ajeitou Para fora Que bomba E o goleiro sentiu Ele pisou em falso Devido às irregularidades do gramado O rapaz pisou em falso Ali Aí ficou sentindo Rapaz Olha lá Olha lá Se brincar Vai ter que tirar Até o chuteiro Ele pisou em falso É cera Olha lá Segue 2x0 Para a IP Goleirão ali Agora está pedindo água O juiz vai lá Agora O juiz já mostrou Que o tempo está parado Chegou lá A bombeira Carol Caroline Caroline A bombeira civil Tirou a chuteira Falei para você Que tinha que tirar a chuteira Atendimento padrão Meu amigo Tem chulé ali É broca Tem né professor Até o arpo confirmou Tem chulé Se o urubu Forzar ali Ele morre Morre Ixi maria Eu ia até lá Mas vou não Vou nada Eu ia até lá galera Mas até o juiz Está dizendo que o urubu Não aguenta Imagina eu Que lindo Relógio está parado É O bom é que o árbitro Já mostrou Que o relógio está parado O sol desgasta Não adianta Porque o sol desgasta Os atletas também O sinagrafista Já vai perdendo Um pezinho Nesse sol Ele precisa também Se eu fosse Que nem meu parceiro Ali ó Que é magrinho Top de linha Aí tudo bem né O jogo está parado Galera Eu vou lá Com a mão na venta Assim mesmo Vai sim Hoje à tarde Os jogos vão estar lá No Youtube Aí você coloca Na Smart TV lá Para assistir Aí o atendimento Está sendo realizado Ali Eu vou ficar aqui Dessa distância Que eu acredito Que vai dar Para respirar bem Melhor né Pessoal É Conselho Conselho se Né Se fosse É melhor É melhor retornar Era pago né A experiência De né Pessoal Porque Você chegar ali Você pode ter Um problema De respiração E respirar um gás Aí não narra mais né Aí gás Vai querer derrubar você Vixe Maria Essa cena aí Eu não quero ver mais não Quero nada O atendimento Continua ali Ao goleiro da equipe Da IP Não tem goleiro reserva não Só tem ele mesmo Adriano Chegar em quem Adriano rapaz Depois da Adriano que já é O jogador Que mais apanhou No jogo já Como é que o senhor Está aí Tornozelo A perna Está tudo certinho Estou chegando Um duro aí Qual foi a mais dura Aquela do outro lado Ou a daqui A daqui Foi tornozelo Foi tornozelo Mas está pisando direitinho Enquanto está quente Está bom Depois que esfriar É que a gente vê Mais tarde Mas e aí Vocês não vão chegar Nesse empate No jogo A gente não vai empatar A gente vai virar Vai virar o jogo Está confiante Estou confiante Na outra partida anterior Eu guardei dois Vou tentar guardar um E hoje o que lindo Vê para filmar Não vai ter gol Não vai ter gol Vai ter gol E comemoração A Débora Que está chegando aí A Débora A bola debaixo da barriga Eita Ela vai cobrar A mamãe Vai cobrar Está assistindo Está assistindo Pronto Vamos ver Vamos ver Prometeu Gol para a Débora Que está chegando ao mundo Vai chegar com muita saúde Se Deus quiser Aqui o goleiro Já está bem ali A posse de bola A bola já foi devolvida Para ele E o jogo Já está reiniciado Aí trabalha a equipe Da Pirelli Ali atrás É 2x0 O placar do jogo Para a IP Bola na cavadinha No ataque Tira a zaga Voltou Aí John Chegou no Adriana a bola Cortou pelo meio Para Tentou Lançamento Acabou indo nas costas Ali do Maró Tiro de meta Para a equipe do IP O jogo está brigado Está brigado demais A Pirelli está tentando A IP agora Aumenta também A marcação Tentou a caneta Ali o Char Bola Olha o chute rasteiro Aí John Tenta limpar a jogada Começa lá atrás De novo A Pirelli roda E agora a posse de bola É da IP Aí o toque na frente Vem tentando transar A jogada Devolveu Aí Maró Aí Maró Aí Maró Tocou demais John Tocou para o Adriano Nas costas Saiu Bateu Pegou O goleiro Sensacional Parou O Adriano Defesa em dois tempos Quase o primeiro Da Pirelli Que chance agora Teve o Adriano Segue dois a zero Para a IP Nossa senhora Caneta violenta Na minha época O narrador dizia A bola passou Ele não Foi logo a mãozada Na cara Opa Que isso Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É da IP Tem mais dancinha Coreografia Que lindo Terceiro da IP No lance ali Inacreditável Lançamento Nem a zaga cortou Nem o goleiro Defendeu E a bola morreu No fundo das redes Três Para a IP Zero Para a equipe Da Pirelli Esse foi Bizonho Esse gol Viu galera Vai saindo Adiantou demais Lá vem a Pirelli Adriano Dali Não pegou legal Adriano Não pegou legal Um passeio Da equipe Da IP Até aqui No momento Prendeu Tentou chute Colocado Milagre Faz o milagre O goleirão Agora da Pirelli Essa bola Tinha endereço Essa bola Tinha endereço Era o quarto gol Da equipe Da IP Segue Segue o jogo Olha o corte Bonito Chegou por trás Lateral para a IP E aí família Bom dia A Econ Está chegando Por aqui Galera Daqui a pouco Tem Econ Em campo Econ Daqui a pouco Vem para o campo Vem para o campo A galera Está chegando aqui Por enquanto 3 a 0 Para a IP Aí o chute Direto para o gol Direto para fora Obrigado família Já está fixado O placar Eu já nem peço Mais Vem professor Eu já nem peço Mais Porque Aí Vem Vem de novo A Pirelli Ali O corte feito É outro Lateral Aí o Maró Recebe Balança o corpo Procura com quem jogar Está todo mundo Marcado Ele está procurando Com quem jogar Aí João Protege Faz o giro Pelo meio Pode chutar No gol Tentou Toque Voltando Olha o gol Da Pirelli Bateu Que lindo Que lindo É da Pirelli Jogada sensacional E na tabelinha Ali o João Botou para dentro Diminui Três para a IP Um para a Pirelli Teve que o João Fazer a jogada Individual Fazer a tabela Ali Bora Bora Vai cobrar o lateral Bola na frente Furou Olha lá Vai chegar De novo A equipe da IP Tocou Voltando De Italo Pode bater No gol Que lindo É da IP Que lindo Que lindo Que lindo A IP Faz o quarto Gol No jogo Italo Recebeu Bateu No cantinho Para fazer o quarto Quatro Para a IP Um para a Pirelli Pirelli responde Rápido A IP Recomeça a equipe Da Pirelli Maró toca Do outro lado Jogão Galera Jogão Vai de novo Valendo Na jogada Individual A deixadinha Vai pintar Travado Sobrou Um rebote Defesa Do goleiro Essa é aquela Defesa Do susto Mas pegou Evitou O segundo Da Pirelli Que lindo Maró Gol Da Pirelli Que lindo Que lindo Maró diminui Quatro Técnico Galera Vamos chegar Agora ali Na equipe Da IP Para a gente ver O que a galera Está conversando Professor Paredão Aqui Fez um milagre Há pouco Ali E o tornozelo Aí Próximo A gente está aqui Porra A gente levou Desde o começo Tira o espaço Tira o espaço Os caras dominam a bola Tira o espaço Os caras sabem jogar Os caras vão acabar com a gente Tira o espaço O cara deu o passe de letra Aqui no meio de três caras Não podem não Se não for Mata logo lá Não pode deixar O cara dar o passe de letra Aqui na feitária Isso não vai acontecer não Aí está grande Mas vamos ser discricente não Vamos deixar a bola cair A gente vai levar o empate Essa porra aí Oito minutos Oito minutos só sai Tem muito tempo A gente vai levar o empate Essa moleza aí Aí o chamado do professor aí 4 a 2 O placar do jogo Sem limite aí Sem limite meu amor 4 a 2 Reta final do segundo tempo A Pirelli vai buscar o empate Vai tentar buscar o empate Galera Vai com tudo nessa reta final O empate acabou sendo errado Agora para o Maró Bola para a IP Colocou atrás o lançamento Dentro da área De cabeça o corte Fez o corte ali O Rafa botou para escanteio Vamos ver essa chegada Bola rolada No toque Não pegou bem Agora o Ítalo na bola Tem pressa a Pirelli Maró Toque no meio Olha a abertura Pelo lado direito Tentou a finta bonita Foi seguro Falta Foi seguro É bola para a Pirelli Vamos ver agora A expectativa Se a Pirelli Faz esse gol Bota fogo De vez no jogo Autorizada a cobrança Aí o chute direto Pegada Do goleiro Lateral Que defesa agora Do goleiro da IP Aí vai trabalhando A troca de passe O Júnior Voltou para o jogo O Júnior Fez dois gols Chegadinha ali na frente Outra falta Outra falta Para a Pirelli 4x2 Para a IP Lembrando que tem um limite De falta Sete após a sétima É o show out Beleza Professor Professor Belarmino Aqui explicando Aqui a gente Estamos na reta Final do jogo Aí galera Muita demora O árbitro está ali Dizendo É aqui É aqui É aqui Meu filho Autorizada Agora a cobrança Partiu Bateu em cima Da marcação Olha o toque Para o outro lado O John Tentou dentro Da área Afasta a zaga Da IP Ítalo Evitou a saída O Ítalo O árbitro do jogo Galera É que nem vou Vou quando dava um carão No quilindo O quilindo ficava tão murcho Já calava logo Engolia até o choro Sem chorar É igual É igual o nosso professor ali Ele dá um carão Cala Já se cala logo É ligeiro E agora a falta É para a equipe da IP Tá Tá na mão dele Acho que é porque Ele deu Tá dando alguma cresce Pelo tempo Alguma coisa Aí vem Vem a Pirelli Tentou O árbitro Olhou para o relógio Cara Tá em cima de mim Como é que eu vou bater Vai acabar o jogo Vamos nos acréscimos Segue o lance aqui Vem o Maró Delo lado Tentou levantamento Para o outro lado O domínio foi errado Vai levar Amarelo E vai levar O vermelho Amarelo e vermelho Já podia até acabar 4x2 Agora a comissão técnica Conversa ali com o árbitro Ô Bela Só o sinal Para ele aí Falta para a equipe da IP Bala batida Direto para fora Vai acabar o jogo Vai acabar Lançamento no ataque É tiro de meta Já estamos nos acréscimos A IP vai conquistando Uma grande vitória Olha a bola ali Interceptada no meio do caminho É a Pirelli Ló puxou Tocou Pode arriscar daí Para fora Eu acho que agora Ele vai pedir a bola Vai pedir a bola Fim de jogo Quatro para a equipe da IP Dois para a equipe da Pirelli Fim de jogo É meu amigo Vitória importante Agora da IP Vitória importante A gente estava pensando Ver o dia de uma derrota E o time estava se ajustando Primeiro campeonato Teve nenhum amistoso Aí segundo tempo Já veio o melhor Segundo jogo Veio o melhor Mais organizado Conseguiu a vitória Vocês já conseguiram ver Uma evolução do primeiro jogo Para isso Uma evolução clara Ganhamos o jogo Agora é o último jogo Para classificar Valeu Parabéns aí pelo jogo Grande jogo Aqui tem muita reclamação Aqui Em cima do juiz A minha expulsão A sua expulsão O senhor 100% bola O senhor Vermelho para mim 100% bola Aqui meu jogador Levou um caim Ali ó Ó minha fera E aí minha fera E aí minha fera Qual é a reclamação Com a arbitragem A reclamação Que houve muitas faltas A parte do time deles Até sem bola Chegando atrasado Depois de um livro Ele disse que pode contato Pode contato Mas não sem bola E aqui a jogada Foi uma disputa na bola Foi uma travada E ele acabou Ele interpretou Como jogada desleal E todo mundo Ele viu que a bola Foi travada Agora não foi apenas No corpo do adversário Foi o time dele Já vão fazendo Beleza Valeu aí Tá aí o registro Galera tá ali Todo mundo conversando Ali Professor O que é que faltou Para a sua equipe Hoje a Pirelli Ter uma sorte melhor E vencer essa partida Bom dia Bom dia Primeiramente Agradecer aí O que faltou Foi a gente acertar Todos os gols Que a gente levou Foi gol boa Falha nossa Todos os gols Foi falha nossa A gente teve todo momento De chegar no resultado Mas infelizmente Erros nossos Erros grotescos E vamos nessa agora O que levar de aprendizado Para o último jogo agora? A classificação A classificação agora Contra Itaipava Uma das favoritas aí Primeira na tabela Da chave da gente Infelizmente tem que ir Para cima agora Em busca agora Só do resultado A gente tinha vantagem Nesse jogo E eles fizeram Com que a gente Ficasse nervoso Para ir atrás do resultado Sendo que o resultado Já era nosso Ganhamos o primeiro jogo Mas é assim mesmo De bora para frente Em busca agora Do resultado Quem quer ser campeão Tem que passar para o todo Verdade É verdade Parabéns aí Obrigado aí Pelas palavras É isso galera Vamos encerrar aqui É isso galera Fim de papo Parabéns professor Vai tomar uma água agora Vai descansar E Já já a gente vem Com a outra live agora Do próximo jogo galera Já já eu volto É ruim não Isso é bom Tchau Tchau